Chamou o Anderson, o Anderson agora é nosso. É pra já. Ah, então você é o cara que zoa todo mundo, né Dan? Tá bom, chegou a hora da vingança. Você vai ser dantesco, ó. Dantesco! É, Anderson, desse jeito vai ser dantesco mesmo. Mas como aqui só tem amigo, vamos dar uma força para o porta-voz dos atletas. Mais uma tarefa para a nossa responsável equipe de dublagem. No ar, releitura labial. Ah, então você é o cara que zoa todo mundo, né Dan? Hum, tá bom, chegou a hora da vingança. Isso vai ser dantesco, ó. Bom, agora que já brincamos com a galera do MMA, não dá pra afinar. O jeito é ficar em guarda e rezar. Tchau, tchau.